Gente, tem música boa no programa agora e elas são tão fofas, olha, eu sei que a sigla, BFF, Best Friends Forever, quer dizer, né, Best Friends Forever, amigas, melhores amigas pra sempre, mas a gente pode mudar porque elas são fofas demais, pode ser Best Fofas Forever, ah, gente, que lindas, sejam bem-vindas, BFF Girls! Todo dia eu acordo sete da manhã, mas eu nem durmo direito, passo a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito, batom blush, make bem feita, entrei no colégio feito uma princesa, você é um tom maluco, sem graça, não percebe que eu sou linda e poderosa, meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais você, não adianta mais, correr atrás, eu não quero mais te ver, meu crush foi capaz de me esnobar, eu não quero mais você, não adianta mais, correr atrás, eu não quero mais te ver, hey, 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 crush, eu não quero mais te ver, hey, hey, crush, eu não quero mais você. Agora na saída vem puxar papinho, vê se não incomoda e fica bem quietinho, quando eu te procurei você nem ligou, desculpa, playboysinha, sua vez passou, Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Ei, ei, crush Eu não quero mais te ver Ei, ei, crush Eu não quero mais você Ei, ei, crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Uau, meninas lindas! Bem-vindas ao Revisão! Muito obrigada, tudo bom? Quem é esse crush que tá pronto? E a Laura, tudo bom, lindas? Tudo bem, tudo bem! É, a gente tá doida pra saber quem que é o crush Quem são os crushes, né? Tava filando, sei! Veja, crush! Essas meninas lindas aqui, quem que tá aprontando com elas? Não são fofas demais, gente? Fala sério, né? E a gente vê tão novinhas, já com sucesso tão grande Mas já começaram muito antes disso, né? As três têm história na música já desde cedo, né? Sim, sim! A gente gosta disso, faz isso desde pequenininha É uma padrão, exatamente! Tá certo! A gente nasceu cantando, né? É, nasceram cantando e com certeza vão fazer muito sucesso ainda, né? As três participaram de realities musicais Eu acho que isso deve ter sido um pontapé Bem fantástico na carreira de vocês, né? Sem dúvida! Foi uma experiência única Uma porta que fez tudo isso estar acontecendo na nossa vida Inclusive uma oportunidade das gentes de se conhecer Uma experiência que a gente vai levar pra vida inteira Um aprendizado enorme Foi incrível! E isso é fato, assim? Tipo, BFF mesmo, assim? Um bróquio, né? Sim, né? E agora Amigas na Vida e na Profissão também, né? É mesmo! A gente, assim, é o que você falou, né? Amigas na Vida e na Profissão E quanto mais a gente vai trabalhando juntas Mais a gente vai fortalecendo essa amizade Porque o nosso projeto não poderia levar um nome melhor, né? Que é unir três amizades e passar isso pra música Transparecer isso na música Fazer pessoas do mundo todo ouvirem a nossa mensagem Que é uma mensagem verdadeira Uma mensagem feliz e alegre É muito legal essa mensagem de amizade mesmo Muito melhor do que essa coisa de ficar falando, né? De mulherada desunida Não gosto dessa mensagem não Gosto disso mesmo Amizade, brodagem Muito bom! Gostei, meninas! Começaram competindo e viraram BFF Muito bom! Gente, contato nas redes sociais Vocês vão seguir, tá? Instagram, arroba BFFGirlsOficial E o site BFF.com.br Obrigada pela presença de vocês Obrigada, lindas E ó, muito mais sucesso pra vocês Viu? Obrigada Vocês voltem aqui, tá bom? Beijo, lindas Até a próxima, viu? Olha, não soubesse fofas forever mesmo Muito lindas Até a próxima, gente Tchau, tchau, tchau Muito bom! Comissima, Gabi! Demais! Dorei! Essa música aí você já pode mandar também Pra aquele ex-crush que tá aprontando com você Que você fala assim Ei! Para, né? Super usável, né? Para, né? Para de peitelhar na minha vida Muito bom, muito bom Bom, a gente vai...